O pássaro, quando ele começar a foguear, ele já amansa naturalmente, aí é uma questão de 50%, a sua brabeza, o seu modo de ser arisco já cai 50%, é o meu entender, eu acho que não há uma necessidade, isso é o meu entender, é o meu entender, respeito todos os criadores, cada um tem seu manejo, certo, cada um tem seu jeito de manusear o pássaro. Um local de ter um tráfico de gente por mais tempo, por isso que quando eu vou amansar galo de campina, galo de campina fica na cozinha ou na sala, nunca na área, porque a área é uma passagem e dificilmente a gente fica na área, a gente fica mais na sala ou na cozinha. Galera, galo de campina é um pássaro inteligente, ele começa a conhecer as pessoas da casa, viu? Ele começa a conhecer as pessoas da casa, só para você ter uma ideia, o galo de campina, quando ele começa a ficar tão sossegado, tão sossegado, quando você vai pondo a mão na gaiola, ele começa a querer dar com o rochel. Acima de 3 metros eu coloco a gaiola, certo, onde estico minha mão, eu vou lá, coloco a gaiola e deixo a ave lá, certo? Eu manejo com a ave praticamente todos os dias, eu pego na gaiola. Alô meus amigos, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Galo de Campina do Nordeste. Vamos amansar, como amansar o galo de campina de uma forma mais objetiva, de uma forma mais, vamos dizer assim, ao meu entender, é ao meu entender, é o meu manejo, respeitando aqui todos os manejos de todos os criadores, independentemente de quem seja, valeu? Mas ao meu entender como amansar o galo de campina é fogueando, fogueando, certo? Eu vou dizer alguns pontos aqui que eu não pratico, repito, não estou aqui para criticar ninguém, mas estou aqui para dizer o meu manejo para os amigos, se os amigos acharem interessante, coloquem em prática, se não, não tem problema nenhum, a vida segue e vamos continuar criando nossas árvores. Como é que eu amo os meus galos de campina? No momento eu só estou com um galo de campina ariso, que é o marrom, galinho marrom, ele está ali fora, está dando ponteiro aqui fora. O mundo campina ariso, que eu estou com ele aqui dentro de casa, ele vê o ariso postrado, morado dentro de um viveiro, grande junto com outros campina. Vamos lá, gente, eu procuro um local na casa, procuro um local na casa e um dos melhores locais para amansar o galo de campina é um local parecido com um cunzinho ou sala, acima de 3 metros eu coloco a gaiola, certo? Onde eu estico minha mão, eu vou lá, coloco a gaiola e deixo a ave lá, certo? Eu manejo com a ave praticamente todos os dias, eu pego na gaiola, todos os dias, ainda que tenha alimento ou não, vou lá e pego, certo? Mudo o petisco, mudo a água e deixo o passarinho ali perto de mim e já começo a falar com o pássaro, certo? Assimilando a minha voz para que o pássaro entenda, começo a jogar voz, começo a bater um 7 e 1 no pássaro, certo? Começo a alugar a mente do pássaro. Meu neguinho e tal, meu bichinho, vou tirando onda com o galinho, certo? Começo a tirar aí o sarro com o galinho. Devolvo o passarinho para o prego de novo e o tempo vai se passando, coloco no sol, todos os dias cedinho. Se for necessário, dou um passeio na praça com o pássaro, certo? E vou fazendo isso, vou fazendo isso. Quando eu sinto que ele começa a dar ponteiros fortes, eu insisto mais que ele fique no lado de fora, principalmente em dias como hoje que está um pouco nublado, parcialmente nublado. Hoje eu vou deixar ele por mais tempo. Aqui na rua passa muita gente, fica olhando para ele, certo? O pássaro, quando ele começar a foguear, ele já amansa naturalmente. Aí é uma questão de 50%. A sua brabeza, o seu modo de ser arisco já cai 50% quando ele fogueia. É assim, isso é natural. Todo passo que ele começa a foguear, ele começa a ficar mais sossegado. Isso é da ave e é assim que funciona. Coisas que eu não faço, eu não burrifo o galho de campina. É o meu entender, eu acho que não há uma necessidade. Isso é o meu entender. É o meu entender, respeito todos os criadores. Cada um tem seu manejo, certo? Cada um tem seu jeito de manusear o pássaro. Eu não gosto de colocar o pássaro em uma gaiola de um palmo, muita gente coloca, não. Uma gaiola normal, uma gaiola natural. Jogo dois puleiros em cima, gosto de colocar dois puleiros em cima da gaiola e um embaixo. Se for necessário, dois em cima e dois embaixo. E eu fico observando o pássaro. Eu fico analisando o pássaro, ver se o pássaro está com a tendência de ficar mais manso. Eu começo a observar, ver se o pássaro está com a tendência de ficar mais sossegado. Certo? Mexendo na gaiola, banho de sol, se haver uma necessidade de passeio. Gente, o galo, ele começa a ficar sossegado. Quando chegar o momento do galo começar a bater fogo, a dar ponteiro, a dar estalos, pode ter certeza. O galo, ele vai começar a ficar mais manso. E sempre é bom colocar um lugar onde tem um tráfego de gente por mais tempo. Não é um tráfego de muita gente. Não é disso que eu estou falando. É um local onde tem um tráfego de gente por mais tempo. Por isso que quando eu vou amassar a galo de campina, o galo de campina fica na cozinha ou na sala. Nunca na área, porque a área é uma passagem e dificilmente a gente fica na área. A gente fica mais na sala ou na cozinha. Isso funciona com todas as pessoas. O galo, ele vai se associando, ele vai observando quem é quem. Ele vai entendendo. Eu vou dar uma dica aqui pra você, galera. Galo de campina é um pássaro inteligente, ele começa a conhecer as pessoas da casa, viu? Ele começa a conhecer as pessoas da casa. Só pra você ter uma ideia. O galo de campina, quando ele começa a ficar tão sossegado, tão sossegado, quando você vai pondo a mão na gaiola, ele começa a querer dar com o Rochel. Vou fazer isso com esse campina aqui. Não sei se ele vai querer fazer, mas esse campina, toda vez que eu chego aqui, ó. Tá vendo? O galo. Esse galo é o que eu vejo de extremóis, certo? Mas de tanto eu falar com ele, falar com ele, ele já saca a minha voz. Ele já sabe que eu sou eu. Ele já sabe que sou eu que trato dele. O passarinho, ele começa a casalar com você. Tem que ter cuidado para o passarinho não ficar com vício. No caso de um passo a risco, dificilmente ele irá ter vício. Certo? Ele vai ter aí detalhes. E você vai começar a observar para não colocar manhas no pássaro. Tá bom, gente? Então esse era o vídeo de hoje, como amansar a galo de campina. Esse é meu modo. Repito mais uma vez. Respeito todos os criadores. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada um sabe fazer o que quer. Valeu? Vou deixar aí 12 vídeos na tela. 3 vídeos na tela, 3 vídeos na descrição. Deixa o teu comentário. Deixa o teu like. Como é que você procede aí para amansar o seu galo de campina. É isso aí, gente. No demais, um forte abraço. Fique com Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua casa. E aí Tchau, tchau.